Polícia Civil prende a quadrilha especializada em extorsão, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Suspeitos, cara, utilizavam sites de relacionamento pra atrair vítimas e pedir fotos e vídeos. E tinha gente que caía. Esse cara do Cimento tá ao vivo com a gente, vai contar essa história. Jessica, com você, querida, mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, viu, Fred? Boa tarde também pra você que acaba de ligar aí no nosso balanço geral, Fred. Essas vítimas eram servidores públicos de alto escalão aqui do Distrito Federal, dos poderes aí, Judiciário e Executivo. Eram casados, tinham filhos. Então, por isso aí o desespero, né, Fred, dessas vítimas. Três pessoas foram presas, envolvidas aí nessa organização criminosa, que era sediada ali na região de Goiânia. Então, foram presos dois homens de 23 e 26 anos de idade e uma mulher também, Fred, estava envolvida aí nessa organização criminosa. Ela tem 23 anos de idade. Como é que funcionava esse golpe, segundo a Polícia Civil? Essa organização criminosa captava as vítimas por meio de um aplicativo de relacionamento que é voltado para o público LGBT, Fred. Então, eles captavam essas vítimas, conversavam com esses homens, iam então ganhando a confiança deles, conversavam aí por dias, semanas, até que eles pediam nudes, né, fotos íntimas. Lembrando que eles se passavam aí pra uma pessoa que estava interessada por esses homens, né, um outro homem. Então, eles conseguiam essas fotos e depois de um tempo eles falavam o seguinte, olha só, se você não depositar agora na minha conta cerca de 20 mil reais, a gente vai expor a sua foto, vai jogar a sua foto na rede, lembrando que eram fotos íntimas. E esses homens, servidores públicos de alto escalão, casados, com filhos, ficavam desesperados e acabavam depositando esse valor várias vezes, viu, Fred? Porque a chantagem, ela era grandiosa e ela passava aí toda semana. Só que esse depósito não era a garantia da foto não ser exposta, pelo contrário. Segundo a Polícia Civil, mesmo pagando, essa organização criminosa ainda divulgava as fotos aí pela internet. Então, esses homens procuraram a Polícia Civil, registraram um boletim de ocorrência, aí dizendo que foram vítimas, pessoas que acabaram depositando, outros homens que não depositaram. E a polícia começou a investigar essa quadrilha desde março desse ano. Então, eles conseguiram cumprir esse mandado de busca e apreensão e essas três prisões nesta quinta-feira. A polícia apreendeu na casa dessas pessoas em Goiânia, Fred, vários HDs, computadores, celulares também, vários equipamentos eletrônicos e nesses equipamentos a polícia encontrou todas as fotos desses homens, Fred. Então, agora, essas pessoas respondem por três crimes, que é a organização criminosa, lavagem de dinheiro e também extorsão, Fred. Vão passar aí um bom tempo atrás das grades. O delegado responsável por esse crime pediu também para a gente dar um recado, agradecendo a nossa audiência do Balanço Geral, Fred, porque a polícia acredita que mais pessoas estejam envolvidas aí nesse crime, mais vítimas também. Então, muitas pessoas, muitos homens têm aí a vergonha de procurar a polícia, têm vergonha de denunciar porque acabaram mandando essas fotos íntimas, mas a polícia pede aí para que eles procurem uma delegacia mais próxima, pode aí registrar um boletim de ocorrência anonimamente, não precisa aí dar mais detalhes, mas com essas informações a polícia aí vai conseguir manter por mais tempo essas pessoas e até mesmo prender outros envolvidos. Fred? Rapaz, vou falar um negócio para vocês. Sabe qual dó que eu tenho desses estorquitos? Nenhuma. Eu vou ser sincera que é nenhuma. Palhaçada ficar mandando nudes, palhaçada aí ficar trocando mensagem. Tu é casado, mano. Tem filho. Aí vai ficar mandando nudezinho. Vai mandar nudezinho. Qual é a possibilidade disso dar certo, gente? É nenhuma. Eles viram aí. E...